e aí pessoal beleza com vocês aqui hoje vou dar um jeito importante aqui pra você como é que faz pra trocar o estator da motoca mesmo que está dando partida e a mão fica morrendo e tal e você acha que a bateria e as vezes a bateria a bateria tá com a carga normal e tal e tem que fazer você tem que soltar esses parafusos vão remover o estator que está aqui dentro né dentro do motor a parte de baixo aqui tem que investigar pra ver quais os motivos não pode ser a partir você bateria ou removou sua fuso é só usar uma chave uma chave 10 melhor a chave 8 limites ou pode ser pode usar aquela chave catraca também feito isso vou remover que os parafusos do peão também vai ser esse esse leitinho branco aqui é magnésio tá o magnésio ele serve pra que pra soltar os parafusos que estão emperrados os parafusos emperra às vezes pra soltar é uma dificuldade se jogou se que em cima solta beleza eu vou desmontar aqui depois eu volto pra vocês para mostrar pra vocês como ficou fui fiquem com deus